Ah, eu acho que eu não alcanço, mas eu vou tentar, vou sim! Ah, alto demais! Uou! Não, não, não! Eu consigo, eu consigo! Para, Tronco! Para, Tronco! Para, para! Eu não estou caindo! Eu estou correndo! Vai, Tronco! Vai, vai, vai! Pai, o senhor acha mesmo que os três chifres podem fazer o que bem entenderem? É claro que sim, Saura! Olha, Topsy! Bom, pelo menos alguém acredita em mim! Gostaria que fosse verdade! Olha, pessoal, eu aprendi um truque novo! O nome é Corrida no Tronco! Se prestarem atenção, também vão conseguir! Primeiro, sobe no Tronco! Essa é a parte difícil! Depois, fica em pé! Essa é a parte mais difícil! Não posso cair! Mas a parte mais difícil mesmo é a próxima! Agora, você começa a correr em cima do Tronco! Quanto mais rápido, melhor! Agora eu vou mais rápido! Ui! Mais rápido! Vai, vai! Vai, vai, vai! Puxa, parece divertido! Corrida no Tronco é divertido! É sim, sim, sim! É fácil de aprender! Eu posso mostrar como se faz? Posso sim! Eu vou tentar, Patassaura! Eu não estou nem aí, só me molhar um pouco! Chega pra lá! Vou tentar também! Vamos lá, Petrúcio! Ah, eu não sei, não! Littlefoot, vai? Ah, não! Eu não, Petrúcio! Nós temos quatro patas! Não conseguimos ficar com os pés assim tão juntos! Mas é divertido de olhar! Tudo bem! Vamos ver no que dá! Foi divertido! Enquanto durou... Não parece assim tão difícil! Viu? É fácil! Vamos lá, Petrúcio! É a sua vez! Ah, eu não sei se devo, não! Eu não corro tão bem quanto dentuço! Eu voo! Então, se você começar a cair, você pode voar do tronco, Petrúcio! Ah, é? Eu posso voar! Certo, tudo bem! Eu vou tentar! Eu te insisto! Eu acho que não é tão fácil assim! Só precisamos tentar até que a tentativa não seja mais tentativa! É! Podemos ser tão bons quanto a pata saura! Ou melhor ainda! Tentuço, você não é melhor do que eu na corrida do tronco! Não, não, não! Aí! Por que você não pratica? Aí, quando estivermos prontos, vamos fazer uma disputa pra ver quem corre mais rápido no tronco! Isso vai ser muito divertido! Isso vai ser muito divertido! Principalmente porque eu vou ganhar! Não conte com um ovo antes da dinossaura chocar, Nentoço! Pois é, eu concordo, porque eu vou vencer! Ah, não, não, não! Eu é que vou vencer! Assim que eu voltar para o meu tronco! Oi, pessoal! Que jogo é esse? Da grande corrida no tronco! Dentuço, Rubi, Petruço e pata saura vão disputar quem corre mais tempo em cima do tronco! Olha só para eles! É uma disputa para as duas patas, não quatro patas como nós! Essa corrida no tronco não parece assim tão difícil! Três chifres podem fazer tudo o que quiserem e ainda fazem melhor! Com duas ou quatro patas, isso é fato! Olhem só! Chega pra lá, duas patas! Eu vou mostrar como uma verdadeira campeã faz! Nassim! Nassim! O que? Ah! Aos! Hum! Aos! Viu! Ah! Viram! Ah! Uou! Uou! Urgh! Ah! Meu tornozelo! Você está bem? Saura, o que houve? Ah, nada. Obrigada pela ajuda, Spora. A gente se vê na grande poça d'água. Tá bem, responda. Por que está mancando? Eu escorreguei no tronco. Nada demais. Oh, é sim. Seu tornozelo está inchado. Aqui. Isso vai aliviar a dor. Trícia, traga um pouco de lama suavizante e ponha onde dói. Não precisa de lama. Tenho que voltar e praticar corrida no tronco. Não vai, não. Você vai melhorar. Mas precisa descansar esse tornozelo por enquanto. Eu não pedi um banho de lama. Isso é muito divertido. É mesmo. Eu também quero me divertir. Será que alguém pode cair logo? Precisamos de outro tronco, Petrússio. Vamos. Vamos lá, Spora. O que você acha disso? Consegue derrubar uma? Puxa vida, parece que é muito fácil. Tá bom, então vamos. Prontinho, Petrússio. Obrigado, pessoal. Você e Spora deviam experimentar, Littlefoot. É muito legal. Ah, não. Nós não. Você viu o que aconteceu com a Saura? Está bem melhor. Obrigada pela ajuda. Seu tornozelo está melhor? Está sim. Hora de vencer a disputa de corrida do tronco. Vai ser mole. Se é tão mole, como machucou assim? Acidentes acontecem, mas eu me viro. Sou uma três chifres. Esse é o meu medo. Ai. Muito bem, pessoal. Vamos começar a grande disputa da corrida no tronco. Atenção. Preparar. Valendo! Estou fora. Patassoura, Rubi e Denturso estão muito bem. Essa disputa pode demorar. Peraí! Pare no chão! Só tem eu ainda em cima do tronco. Eu ganhei! É, Patassoura. Você. Vocês começaram sem mim. A disputa só vale se eu também estiver jogando. Mas, Saura, e seu tornozelo? Você não devia... Meu tornozelo está ótimo. Cadê o meu tronco? Deixa pra lá. Eu arrumo um. Patassoura não ganhou? Bom, ela ganhou. Mas não ganhou. Tudo bem, eu não ligo. É só um jogo. Só um jogo. Eles vão ver. Três chifres podem... E fazer... Tudo o que quiserem. Então, por que eu não consigo ficar em cima desse tronco? Cuidado, Saura. Você está chegando perto demais da água rápida. Pode deixar comigo. Sou uma treche, Prisma. Essa não. Temos que ajudá-la. Ou ela vai acabar caindo nas águas barulhentas. Ruby, denturso, Patassoura. Usem seus troncos para tentar alcançar a Saura. Tudo bem. Vamos atrás dela. Cuidado. Corredores de tronco na água rápida ao resgate. Ruby, pendurso, Patassoura. Não podem se apressar. Seria mais fácil se pudéssemos ir mais rápido. Olha, eu acho que você podia tentar ir um pouco mais devagar. Ha, ha. Como se eu não tivesse tentado. Segure-se. Socorro! Socorro! Ah! Socorro! É a Saura. Ela está indo para as águas barulhentas. Então é pra lá que eu vou. Essa pedra pode bloquear a água rápida e evitar que Saura caia do tronco. Mas, Sr. Três Chifres, é muito grande. Ninguém consegue movê-la. Um Três Chifres pode. Se ele quiser, ele pode. Olhem só. Socorro! Socorro! Ah, socorro! Ah, socorro! Deixe-nos ajudar. Tudo bem, pessoal. Todo mundo junto. Ah! Rápido, rápido! Ela está quase lá! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Ah, 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 ah! Essa foi por pouco. Obrigada, pessoal. Sinto muito ter desobedecido, pai. Nunca mais faça isso! Mas o importante é que não aconteceu nada. Nós não terminamos a disputa, Saura. Você ainda quer brincar? Obrigada, mas não. Eu acho que a Saura aprendeu uma lição. Lição? Eu não tinha nada para provar. Afinal, eu fiquei no meu tronco o tempo todo na água rápida. Ah, eu fiz de propósito. Ainda estou escondida. Estou sim, estou sim, sim, sim. Sei que vai conseguir, Saura. Vem me achar, Saura. Lembre-se, Spora. Use só o farejador. Você me achou, Spora. É, é, é. É isso aí, Spora. Oi, Vovó Pescoçuda. Você viu o Littlefoot? Eu acho que ele está comendo árvore estrela com o avô. Esse será o primeiro dia de graças do Dentus. Que maravilha! É, mas que negócio é esse? Bom, há vários círculos brilhantes. Todos no Grande Vale aprenderam uma importante lição de como cuidar uns dos outros. E agora comemoramos porque podemos conviver em paz, sem preocupação com os dentes afiados. É, eu acho que às vezes os dentes afiados são um problema. É, eles são criaturas terríveis e malvadas. Eu vou procurar o Littlefoot. Oh, mas eu não me referi a ele. Dentusso? Aqui em cima, Dentusso. A gente está colhendo os melhores frutos para o dia de graças. Quer ajudar? Não. Nós, dentes afiados, não sabemos diferenciar os frutos. Quando eu era apenas um ovo, os dentes afiados não nos deixavam comer os frutos. Só os gravetos do pântano. E aí, Dentusso, vamos. Você não vai querer perder a festa, né? Acho que não. Ah, 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 ah. Aqui só tem comida verde. Dentusso, senta comigo. Já pra cá, crianças, não é bom brincar com dentes afiados. Eu acho melhor voltar para o além misterioso, patassaura. Ninguém me quer aqui. Ah, não, não, não. O além misterioso não é seguro, Dentusso. Lá é cheio de dentes afiados malvados, como garra vermelha. É, eu sei, mas eu sou um dente afiado. É, mas você é um dente afiado bonzinho. Você é nosso amigo. Ah, até nos ensina coisas que sabe. Como hoje. Você ensinou o Spora como usar o farejador dele pra me achar. É, pode ser. Você é um ótimo professor, Dentusso. É sim, é, é, é. Ei, se eu conseguir ensinar o Spora a usar o farejador dele, talvez eu consiga ensinar os dentes afiados a serem legais. Ah, eu não acho que... Obrigado pela ideia, patassaura. Você é muito esperta. Assim que eu ensinar os dentes afiados a serem amigos, o além misterioso será tão legal quanto o grande vale. Alguém viu o Dentusso? Eu procurei ele por todos os cantos e não encontrei em lugar nenhum. Ele saiu do vale bem cedo. Disse alguma coisa a respeito de ensinar os dentes afiados a serem amigos. Dentes afiados? Amigos, não estou gostando nada disso. Nem eu. É melhor procurarmos ele. Como vamos fazer isso? Nós podemos farejá-lo. Spora me achou com o farejador dele, então pode achar o Dentusso também. Eu acho que o Spora não fareja nada que ele não possa comer. Fareja sim. O Dentusso ensinou. O que é isso? Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados. Ah, bom. Eu vou achar os dentes afiados amanhã. Depois de uma boa noite de sono. Desculpem, não sabia que morava alguém aqui. Mas, talvez possamos ser amigos. Certo. Vocês falam Dente Afiadez. Ah. Não, não, não. Ah. Oh, 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 oh! Essa foi por pouco. Ah! 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 Hmm. E aí, Spor, achou alguma coisa? É claro que ele achou alguma coisa! Comida! Não, olha! Spor encontrou pegadas! Dertusso! Olha! Alguém da minha idade! Assim é bem melhor! Não, olha lá! Vamos ser amigos! Se ficarmos amigos, podemos brincar de pique! Eu jogo e você pega! Opa! Tudo bem! Você tá aprendendo! Calma aí! Mordemos a comida, não nossos amigos! Ai! Ei! Espera aí! Ensinar dentes afiados é mais difícil do que eu pensei! Oh-oh! Como é difícil fazer amigos! A montanha branca, os dentes afiados, não vão me seguir até lá! Eu sei que não! Que frio! Ah, não! Esse sol tá parecendo que é o dentuço! É! Vamos lá! Ah! 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 Eu acho que vir aqui ensinar os dentes afiados não foi uma boa ideia! Dentuço! Parece a voz do Littlefoot! Olá! Olá! Dentuço! Cadê você? Eu tô aqui embaixo! Ou melhor, eu não sei aonde eu estou! Espora, é você? Espora, você pode me achar! Lembre-se, deixa seu farejador sem seus olhos e seus ouvidos! Espora! Espora, você conseguiu! Como nós vamos chegar lá? Espora, isso não é hora de comer! Estamos tentando descobrir! Espora! Obrigado, Espora! Vamos sair daqui! Você deu um susto na gente! Estávamos muito preocupados com você, dentuço! Pois é! É, é, é! A gente te procurou por toda parte, mas não te encontrou! Então, lembramos que podíamos farejá-lo! Estava certa, Patassaura! Vocês são os meus amigos! E aqueles dentes afiados não estão nem aí pra mim! E eu não consigo ensinar nada pra eles! Eu já ouvi esse barulho antes! Temos que sair daqui! Terramente! Pessoal, e agora? Com certeza não podemos ficar aqui! Então vamos pular! Temos que descer essa montanha, pessoal! Escorrega! Escorrega, Espora! Escorrega! Eu não escorrego! Eu vou! Que ideia! Eu é que não vou escorregar até lá embaixo! Tem que haver um jeito melhor de... Me esperem! Descosa! Cuidado! Cuidado! Obrigado, Petrúcio! De nada! Eu nunca mais quero ver essa água dura na minha frente! Bom, pelo menos todos estamos vivos e nós podemos ir em frente! É melhor a gente ir! A não ser que o Dentusso ensine ao Garra Vermelha e seus amigos um pouco de educação! Ah, não! Eu não estou pronto para ensinar os dentes afiados a serem amigos! Ou talvez não estejam prontos para aprender! De qualquer forma, é melhor ir para casa! Você foi embora e nem fizemos uma festa para você, Dentusso! Encontramos sua comida favorita! Eu sei que você adora! Puxa! Obrigado, pessoal! Alguém vai querer? Tá com você! Tá com você! Eca! Eca! Coisa verde! Pessoal! O Spora está precisando de ajuda! O que foi agora? Spora caiu no buraco! Caiu! É muito fundo para ele subir! Ai, não! Se eu fosse o Spora e caísse num buraco, eu ia ficar muito triste! Ele não consegue sair de lá cavando! Ele precisa de uma cabeça grande! Bom, pelo menos a minha cabeça não é pequena! É, mas se a sua cabeça estivesse no Spora, ele não seria o Spora e você não seria você! É, eu tenho que concordar com a Ruby nesse caso! Spora não possui o focinho de um forte três chifres! E nem o longo pescoço de... Bem... De um pescoço! Então como é que o Spora vai sair? Pode nos ajudar a resgatar o Spora, Sr. Neres Bicudo! Mas é claro! É só me mostrar onde ele está! Essa eu só acredito vendo! Falando nisso... Tá com você! Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? E por que ele está comendo a minha cama? Por que você não pergunta e descobre? Não vou perguntar nada! Pergunte você! Eu não! Pergunte você! Eu vou perguntar! Saudações! O meu nome é Milo e esses... São meus amigos Lídia e Plower! Oi! Olá! Olha, sem querer incomodá-lo... Mas o que está fazendo no nosso mundo? Eu não entendo! Talvez não seja para entender! Hã? Hã? Talvez esse estranho que caiu do lugar de cima misterioso seja... O Grande Sábio! O Grande Sábio? Não é nada! Aonde estão indo? Senhor Nariz-Bicudo vai ajudar o Spora a sair do buraco! Vai? Bom, então boa sorte! O Spora vai precisar! Eu não vejo graça alguma no fato do jovem Spora estar em perigo! Vamos, Saura! Eu mostro como salvar o Spora! Para você, Grande Sábio! Ah, Grande Sábio! Eu preciso saber... Por que às vezes o solo treme tanto e se agita? Está bebendo agora, Grande Sábio! Ah, é claro! É você que faz o solo tremer! Obrigado, Grande Sábio! Oh, Grande Sábio! Quando eu estarei pronta para deixar o ninho dos meus pais e ter o meu próprio ninho? Ah, entendi! Estarei pronta quando meus chifres estiverem crescidos! Obrigada, Grande Sábio! O Grande Sábio finalmente está aqui! Ai, que bom que vocês chegaram! Tem certeza de que ele está lá embaixo? Eu vi ele caindo! Mas eu só consegui ouvir o barulho da barriga do Spora! Não se preocupe! Eu vou pensar numa maneira de salvar o Spora! Pensar não vai salvar o Spora! A força vai! Olha, Sr. Trechifes! Na minha experiência, situações assim exigem inteligência! Inteligência? Inteligência? Ah, bah! Vamos começar a cavar logo! Mas se cavar no lugar errado, todos podemos parar lá embaixo! Está dizendo que eu vou cavar no lugar errado? Estou dizendo sim! No lugar errado? É, lugar errado! Não conheço nenhum buraco cavado só com a inteligência! Não, você tem que usar a inteligência! Você tem que usar a força! Tem que usar a inteligência! A força! Inteligência! A força! Inteligência! Eu não entendo! Eles estão ajudando o Spora ou não? Eu não sei não, mas parece que o Spora não está conseguindo sair! Então como é que o Spora vai sair daquele buraco? Ai, gente, eu não sei! Mas eu só espero que ele esteja bem! Acho melhor não acordar ele! E que escolha nós temos? Oh, grande sábio! Oh, grande sábio! Acorda! Talvez ele esteja poupando sua força! Talvez! Mas eu acho que chegou a hora de usar minha força! Grande sábio! Acorda, grande sábio! Acorda! Puxa vida! Pedimos desculpas pelo modo como acordamos, mas... Tá na hora! Tá na hora de derrotar a temida grande fera! A temida grande fera anda com duas pernas como os bocas nervosas! Ele tem um capacete de três chifres! E os grandes e assustadores olhos de um andarilho noturno! A temida grande fera! A temida grande fera! Obrigado por ter vindo do lugar de cima misterioso para salvar a gente grande sábio! Mas agora é com você! Tchau! 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 O que é isso? Você conseguiu! Você derrotou a temida grande fera! O grande sábio salvou a gente! O grande sábio salvou a gente! Mas então você é mesmo o grande sábio? Se o solo está fofo demais e pode engolir o espora, precisamos de pedras para estabilizar! Não temos tempo para isso! Temos que cavar! Eu não acho que seja tão simples! Você não sabe o que está falando! E você está sendo teimoso! Eu não seria teimoso se você fizesse do meu jeito! Eles já chegaram a uma decisão? Eu não sei! Eu estou muito zoso! Então eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão! Tá legal, Ruby! E os cipós pegajosos? Eles são bem longos! Mas não o suficiente para chegar lá embaixo no buraco! Mas eles podem ficar bem longos se a gente amarrar um cipó com outro cipó com outro cipó! O bastante para salvar o espora? O espora pode amarrar os cipós na barriga! Depois a gente puxa os cipós e os cipós puxam o espora! Essa foi a melhor ideia que tivemos no dia todo! Ser um grande sábio deve deixá-lo com muita fome! E por isso, trouxemos toda a comida da nossa colônia! Você não vai comer nenhum desta vez! Tenha um bom apetite! Será que o grande sábio gostaria de voltar para o lugar de cima misterioso? Você acha que o espora viu? Eu acho que ele viu! Amarre ao redor da barriga, espora! E aí a gente vai pegar o cipó e puxar você para cima! Pronto? Vai! Adeus! Oh, grande sábio! Você nos salvou da temida grande fera! Agora pode retornar para o lugar de cima misterioso e proteger os outros! Adeus! Adeus! Nós o amamos, grande sábio! Ué! Para onde foi a temida grande fera? Você não é o espora! Não, não, não! Bem que eu achei que estava muito leve! Se aquele não é o espora, então onde... Ah! Saúde, espora! 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 Espera! Não! É... É, 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 é... E aí! E aí! E quem era aquele? Hum? Não importa quem era aquele e por quem estava aqui. O que importa é que o Esporo está aqui com a gente E eu fico muito feliz por isso, muito, muito mesmo Se você tivesse me ouvido... E por que eu ouviria? Meu jeito é melhor Mas Sr. Nariz Bicudo e Sr. Três Chifres, Esporo já está salvo Pois é, então, que bom Ele teria sido resgatado muito antes se não tivesse discutido comigo Foi você que começou a discussão Eu não Foi você sim Eu não Foi sim Eu não Foi sim Eu não Foi sim Eu não Foi sim Foi sim Foi sim